Representantes do governo e da Confederação Nacional da Indústria definiram hoje uma lista de prioridades para incentivar o setor. As medidas que incluem a abertura de mercados e o estímulo à inovação devem sair em 2015. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos. Entre as propostas debatidas na reunião está o desenvolvimento e ampliação de rodovias e ferrovias, além de projetos nas áreas de mobilidade urbana e de geração de energia. Também foram debatidas formas de desburocratizar a abertura e o fechamento de empresas, ampliar o comércio exterior e melhorar o processo de compras feito pelo governo federal. Estavam presentes na reunião o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges, e o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade. O ministro Aloysio Mercadante comentou após a reunião as medidas que foram tomadas pelo governo federal este ano para fortalecer a indústria brasileira. Nós desoneramos fortemente a indústria, especialmente a indústria, mas não só a indústria. Nós reduzimos em 76 bilhões de reais os impostos correntes deste ano. Desoneramos 56 setores à folha de pagamento. Aumentamos o teto do simples e do super simples, micro e pequena empresa, e expandimos para 142 setores que não estavam contemplados no super simples. Fizemos o reintegra, que é um esforço fiscal para estimular as exportações, uma política permanente que vai até 3% do valor da exportação. Desoneramos a cesta básica, os impostos federais, especialmente piscofins. Desoneramos investimentos. Desoneramos transporte coletivo. Então, foi um esforço muito grande por parte do Estado brasileiro. O presidente da CNI, Robson Andrade, comentou o resultado da reunião e das áreas sobre as áreas definidas como prioritárias para a indústria em 2015. Enfoca a questão tributária, a questão da desburocratização. A desburocratização em muitos temas representa para as empresas brasileiras quase que uma reforma tributária devido ao alto custo que essa burocracia agrega na produção brasileira e, além disso, as questões de infraestrutura. Segundo o ministro Aloysio Mercadante, os temas prioritários vão ser mais debatidos entre o governo e o setor da indústria nas próximas semanas e a proposta final vai ser entregue à presidenta Dilma Rousseff no dia 15 de dezembro. Aline? Muito obrigada pelas informações ao vivo, Isabela.